MÚSICA 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 Caragos, hoje é pela primeira vez que vocês vão saber qual a diferença entre gambá brasileiro Não é o gambá preto e branco, é o gambá gringo que tem um rabo sem pelo, vê se não parece, olha É o gambá gringo, o gambá brasileiro ele é agressivo, ele está assim, olha Esse gambá gringo, esse não parece comigo, olha Vai lá Esse gambá gringo, eu pareço gambá gringo, porque não tem pelo no rabo Eu tenho pelo no rabo Tem que ser gringo ainda, você é um brasileiro Tipo eu O gambá brasileiro parece um rato, eu pareço um rato sim, mas hoje o show limpa É sobre isso gente, o Rock in Rio, bem vindo ao Cold Blade É que o gambá brasileiro ele é agressivo, ele te olha e faz, aí você fica Agora o estilo está diferente, olha esse estilo Top demais, olha Olha aí Mano, 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 Kayser Esse é o seu estilo, olha o estilo dele Diferenciado, inclusive vou vir lá na Síria Quero aprender um pouco sobre isso, sei que eu gosto Vou ensinar o teara Pode deixar É sobre isso pessoal, né A gente está aqui comendo floritos maravilhosos Já comi 10 floritos maravilhosos Beleza, vem Olha, 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 que isso Que isso, que isso, que isso, que isso Estiloso, rapaz O show já começou, estou com duas pulseiras, ainda nada Nenhuma brilhou Vou mostrar para vocês, está lotado demais Está chovendo ainda Eu estou meio louco Está lotado Vamos torcer Vai Vai Vai, pô Vou explicar para vocês Essas pulseiras Brilhou? Brilhou É a minha nenhuma Não, mano É quando ele É quando ele Permitir Não permitiu Filha da mãe não permitiu Ei, mas por que eu não permitiu vocês? Então, é no tempo deles Olha isso, pessoal Ainda estou falando português, olha aí Cara, deve ter, sei lá, 100 mil pessoas embaixo da chuva, cara Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É isso aí. Um beijo pra caralho. Um rabo sem pelo. Vê se não parece, olha. Amiga. É o Zamba Gringo. Bucena, bucena, bucena! Não funciona! Acho que é falsificado, hein? Tô achando! Vamos dar, doutor! Sim, sim, vai! Vai que o... E o que mais? Caraco, presta atenção! Vem aqui cortar o cabelo com o Diego, né? Na Barra de Tijuca. Conta a história desse cachorrinho maravilhoso. Pô, meu cachorro tá com doença renal, gordão. Aí eu fechei minha barbearia em Santa Catarina e abriu uma móvel pra levar ele pra curtir os últimos anos da vida. Ele surfa e anda de skate. Ele surfa e anda de skate, caraco. Então, se você mora aqui na Barra de Tijuca, vem aqui cortar seu cabelo. Fica aí em frente da Zona Sul. Essa aqui, ó. Tô na Zona Sul, entendeu? Aqui o Viegas também. O Instagram é tudo pelo Doge. Já vou marcar o Instagram de vocês. Olha aqui. Oi, gordandinho. Gostoso, safado, lindo. Tamo juntos. Bora passear o mundo. Tamo juntos. E aí, família? Essa vida aqui de Rio de Janeiro tá difícil, vô. Coisa do almoço. Açaí. Essas má companhia, assim, ó. Olha isso aqui. É o último dia, Rocker Hill. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esquece, papai. Hoje é o último dia, Rocker Hill. Sétimo dia, vou fechar. Tá, é top demais. Partiu! Beijo. Tamo juntos. Acompanha a gente. Uhul. A whole new world, a dazzling place I never knew. Tchau. Acompanha a gente. 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 I'm inza. E isso realmente significa muito, e eu tento empurrar a mim para fazer mais, sabe, getting a major é um dos objetivos, e espero, sabe,